A goleza é a mão de Jesus, é a mão de Godinho da Pai Fianca, do Aná e da França E o ventre do pego, da costa do pão O pão, o pão, o pão E o ventre do pego, e o ovo da suspensa que é tudo O mundo mais fechado, da mulher que tá pegando essa pã Temeram a dor, e todo marcha, Sofia,ca de Sonia Iran Amor , Senhor, do Aná e da França Fianca no Pai Música 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 Música